Diego, cara, muita gente te conhece pela passagem do Grêmio ali, quando tu chega naquele time com o Renato, acho que aquela é a primeira passagem do Renato, ou a segunda, não lembro se é a primeira ou a segunda que ele vem aqui pro Grêmio, então é um cara que chega e começa a virar um amuleto, um cara que entra nos jogos, faz gol, entra muito bem nas partidas. Eu queria começar te perguntando, cara, como é que surge a proposta do Grêmio na tua vida? Como é que tava a tua carreira naquele momento e quando te ligam ou o Grêmio quer te contratar? Como é que foi esse momento? Então, eu tinha vindo, eu tava jogando futebol do Irã, né, e daí eu tenho minha residência fixa em Belo Horizonte, então eu estava em Belo Horizonte e aí teve uma oportunidade de ir pro América Mineiro, acabei fazendo um amistoso contra o América Mineiro, daí eles gostaram, aí quiseram me contratar. E daí eu fui pro América Mineiro, só que eu tava tava mal fisicamente, eu não estava jogando na América Mineiro e aí entrava os alguns jogos, e um desses jogos que eu iria jogar de titular, o treinador foi e falou pra mim, já tava tudo certo que eu ia jogar com o titular, que era o líder do campeonato, que era o Figueirense. e daí depois ele foi e falou pra mim que eu não ia mais jogar de titular. Aí, você já fica com aquela dúvida, né, aí o Maicon jogava no Figueirense, o Maicon foi expulso desse jogo. E daí o treinador, como tava com a mais, tinha que colocar um atacante, e eu pensei que ia ser eu, aí entrou um e outro atacante. Aí depois eu entrei na partida, entrei muito bem na partida, e acabei dando uma assistência pro Fábio Júnior. Aí nós ganhamos de 1x0. E depois desse jogo, que veio o contato do Grêmio. Primeiro que me ligou foi o Gauchinho, que é o empresário do Renato, né, perguntou pra mim como é que tava a minha situação no América, e se eu tinha vontade de jogar no Grêmio. Eu não pensei duas vezes, né, e o Grêmio é um time conhecido mundialmente, né, então, passam muitas coisas na sua cabeça, às vezes, eu até fiquei meio assim, mas, será que isso é sério e tal, sabe, porque eu não tava jogando na equipe, não tava, eu apenas me destaquei em uma partida, né, não tava bem fisicamente ainda. Então, foi uma alegria muito grande quando ele me ligou, aí depois o Cícero me ligou também, aí eu fui e falei pra eles que tinha uma multa, né, e que se eles pagassem a multa que eu iria pro Grêmio. Então, foi tudo muito rápido, em uma semana conseguimos resolver, inclusive o Grêmio veio jogar aqui, foi jogar lá em Belo Horizonte. Eu não lembro se foi contra o Cruzeiro ou contra o Atlético, eu acabei assinando o contrato lá no hotel.